Canal do Vovô Parecia que ia golear, arrefeceu e no final da segunda etapa voltou com o turno Você puxou, enfim, falou alguma coisa, isso você também reparou? Sim, nós cobramos, a gente tem que manter a intensidade do jogo Para que você continue sendo agressivo, continue criando situações Conseguir o placar rapidamente e aí trabalhamos um pouco com entidades É isso que a gente quer, corrigindo na segunda etapa com as mudanças Daí a gente voltou a ser mais agressivo e conseguimos voltar Quanto ao Magno Alves, eu acho que a cada partida o Magno Alves mostra em campo Porque o torcedor tanto queria a permanência dele, né Sérgio? Sim, um jogador importante, um jogador que a gente sabe que faz a diferença dele no campo de jogo Mas a gente sabe também que precisa da contribuição de todos Para que tenha essa evolução do jeito que o Magno está fazendo Sérgio, o que significa para a tua equipe virtualmente essa primeira colocação da primeira fase? É importante você sempre estar na frente, nós estamos brigando para manter essa liderança Nós perdemos ela em alguns rodados e isso significa que a equipe está em um bom momento Está buscando e está focado para construir uma situação favorável no final do ano, ou seja, o acesso Você está sem dois zagueiros, só está com a conta do chá chamado E como é que você pretende armar a equipe desse compromisso já de quarta-feira e também do final de semana contra o West? É, vamos primeiro comemorar e a partir de amanhã a gente vem pensar no que nós vamos fazer para quarta-feira e para a sequência A equipe do Botafogo, que é bem qualificada, perdeu para o Ceará lá, agora não se dá para desprezar É sempre uma grande equipe do futebol brasileiro Como jogar contra o Botafogo no estádio Castelão, o Botafogo precisando sair para o jogo, Sérgio? Primeiro que a gente nunca desprezou ninguém Jamais desprezar o equipe da qualidade do Botafogo A gente sabe que nós fizemos o resultado, construímos uma vantagem Está aberto ainda, a gente tem que trabalhar focado, né? Mas vamos pensar a partir de amanhã a forma que nós vamos atuar Você pretende para essa partida de Copa-feira, é claro que você vai virar a chave, vai vir Copa do Brasil Botafogo é força máxima ou você pretende poupar algum jogador? Vamos esperar ainda, né? Vamos esperar um pouco, temos aí amanhã, até segunda-feira Para ver o tamanho do desgaste, né? Se tiver desgaste, se tiver tudo dentro da normalidade Vamos com o elemento todo à disposição Esse tempo a gente tem esse quinto atleta agora Agora há uma necessidade em função da ausência do Sandro, do Botafogo e do Itafogo Estamos buscando, tem alguns nomes aí que a gente está trabalhando Para que a gente possa trazer o quanto antes Então tem um tempo? Não, na verdade sempre tem, mas acho que a equipe trabalhou bem O trabalho foi quando nós começamos a levar essa bola E a gente tem qualidade para jogar com ela no chão A partir do momento que nós voltamos a trabalhar com ela no chão A gente voltou a ser superior Sérgio, a imprensa do sul do país, essa semana, já dava o Ceará como favorito ao título da Copa do Brasil Como é que você analisa isso? E como é que você trabalha com o grupo para isso não elevar muito na cabeça do atleta? O favoritismo é sempre fora do campo Você tem que trabalhar para poder estar buscando e alcançando algo melhor Isso é normal pelo que a gente vem apresentando Mas a gente tem que continuar trabalhando muito forte para que a gente possa avançar de fase A final está longe ainda Para nós isso aí não afeta em nada Você desde que chegou ao Ceará, Sérgio Você sempre falava que nada resiste ao trabalho Afora esse trabalho Por que você comentasse um pouco o que leva o Ceará a ter essa campanha tão vitoriosa? Eu digo que além disso o comprometimento dos atletas Os atletas estão comprometidos, focados Estão querendo alcançar algo importante na temporada E por isso a gente está conseguindo construir o resultado com o trabalho e com o foco do Ceará Em que o Magno Alves fez a progressão Tinha tudo até para chutar E ele dá aquele passe de calcanhar maravilhoso Isso mostra que o grupo não tem aquela ganância Não tem aquela vontade de prevalecer um jogador sobre o outro Ou seja, todo mundo colaborando com todo mundo Verdade, né? Você citou bem certo É o grupo E dentro do campo está mostrando isso, né? Não tem vaidade em querer fazer aparecer mais que o outro O coletivo vai evoluindo e cada um aparece naturalmente E a prova disso foi envolvido por bons jogadores Que estão se aproximando de um desgaste A gente vai ter que dar uma segurada em algum momento Mas isso a gente vai procurar individualizar E quando a gente tiver necessidade de tirar um atleta em função do desgaste Para que não venha a acontecer uma lesão Nós vamos fazer Por enquanto a gente tem que aguardar para ver o que aconteceu com relação a esse jogo Em termos de desgaste Para a gente poder fazer uma situação para o próximo jogo e para a sequência Essa dificuldade você vai encontrar Porque são duas competições que o Ceará está jogando Mas o importante é que é ter esse elenco de qualidade Embora o Ceará não tenha zagueiros à disposição Mas é bom contar com os jogadores que correspondem quando entram no decorrer das partidas Sim, claro O resultado do jogo de quarta-feira deu uma confiança muito grande Para alguns atletas que não vinham sendo aproveitados como consequência E isso mostra, mostrou que Sempre eu dizia para eles que nós temos um grupo forte E que todos serão aproveitados dentro do momento adequado E isso foi confirmado É importante que o atleta Ele é meio que Santo Tomé, né? Quer ver para quê E eles meio que O Sérgio fala, mas as coisas não acontecem Então eu venho falando e quarta-feira aconteceu Todo mundo se comportou muito bem Agora a gente tem um grupo realmente equilibrado Todos têm condições de jogar